Fala galera, mais um vídeo pra vocês pessoal Mais um vídeo aqui da nossa série do segundo episódio Se não me engano, acho que é o segundo episódio Da série Minecraft Survival Eu não vou sair da casa porque esse episódio aqui Vai ser minerando Tentando encontrar ferro Tentando encontrar minérios Minérios Primeiro, vou fazer aqui, ó Mas se a gente vai gostando Já deixe o seu like E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos E também lembrando que sai vídeo Pera aí Lembrando que sai vídeos todos os dias Todos os dias Sai vídeos todos os dias As duas As cinco E as sete Eu não sei se hoje Não sei se é sete Eu posso trazer uma live Ou eu posso trazer um vídeo Mas às vezes é as sete E Talvez E fique ligado no canal Só que talvez Eu possa trazer uma live Talvez De Minecraft de novo Mas agora jogando no servidor Mas pode ser jogando servidor Ou pode ser de outra coisa Que eu possa trazer Esse episódio aqui é só minerando mesmo Se eu não encontrar ferro Eu faço o terceiro episódio Minerando a segunda parte Se eu não encontrar Se eu não encontrar uma caverna Eu não encontrar os minerais Eu faço minerando essa parte Se eu não encontrar hoje Eu encontro Eu faço o terceiro episódio Minerando parte 2 Mas do terceiro episódio Mas do terceiro episódio Da nossa série de Minecraft Survive Eu acho que no quarto episódio Eu vou pegar os materiais Para fazer a casa Então no segundo episódio Da série Minecraft Survive Mas eu vi Opa Maravilha Opa 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 Alegre Alegre Opa Opa Alegre Opa Alegre Enfim Alegre Vou fazer um vídeo longo não, porque é vídeo minerando. Aí é muito chato, se trazer um vídeo longo só minerando. E... 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 da noite às sete meia da noite às vezes. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram. Fala!